Bom dia, meus amores, terça-feira. Já são nada de bom dia não, já é tarde, mas eu acordo tarde também, né, gente? Nossa, hoje eu acordei 11 horas da manhã, aí tem que correr pra fazer o almoço pro Matheus, né? Ele já almoçou e eu ainda não almocei, vou tomar banho, hein, gente? Só escovei o dente e tomei um cafezinho. Gente, mas eu tô aqui assistindo os vídeos, né, dando uma olhadinha no YouTube fazendo almoço. E não é que me surpreendeu muito a despedida do O Comentarista. Caramba, gente, é um canal que eu admiro muito, muito, muito. Uma pessoa muito sensata em tudo que fala, uma pessoa muito bacana, né? Eu não conhecia o comentarista, a pessoa dele, né? Fui conhecer hoje. Ele é um jovem ainda, né? Um rapaz novo. Eu, nossa, não... Claro que ele tem os motivos dele para não continuar, mas eu não entendi, não. Acho que eu sou tão fã do canal que eu acho que dava pra conciliar as duas coisas. Como ele mesmo disse, o salário não é aquilo, né, gente? A gente sabe disso, tem que estar fazendo isso por amor. E eu vejo que é por amor que ele trabalha aqui. Então, gente, eu gostaria de fazer esse apelo. Comentarista, não fala não. Não feche de uma vez essa porta. Porque mesmo você estando trabalhando, fazendo outras coisas, vai dar pra você de vez em quando dar uma parede... Fazer um... alguma coisa aqui que... Pra agradar, gente. Meu Deus, não precisa fechar de vez assim. Claro que tem hora que a gente, né, pensa... Poxa, eu me esforço, né? Porque não é tão fácil assim, gente, fazer comentários como ele. Eu também faço os comentários. Não é fácil, né? Porque leva bastante... Às vezes a pessoa fala alguma coisa que a gente não gosta, mas não tem que discutir com o inscrito, né? Tem que ficar... É, deixa rolar. Mas é isso, gente. Infelizmente, eu não gostei da notícia, gente. Eu sei que eu não posso, né, falar... Não, não vai fazer isso. Como ele disse, é uma decisão dele. Mas nada é pra sempre, tá, comentarista? Então, pense bem. Talvez faça dois vídeos pros bens, tá ótimo. Três vídeos, ou sei lá, um por semana. Porque você é excelente. Já, já, você vai crescer muito, muito, muito. Gente, eu tô com dois anos aqui no canal e tô com 10.800 inscritos. Eu tô muito feliz. Mas, gente, tem pessoas, né, que chegam e já... Nossa, arrebentam, né? Vai lá pra 300 mil, 100 mil inscritos. Eu não tenho essa intenção, porque, como o comentarista disse, né? As comentários que a gente faz, é verdade. É de verdade. Não é nada inventado. Porque se fosse pra inventar histórias e tudo... Mentiras, nossa, eu já estaria com um canal já com 100 mil inscritos, né? Porque qualquer pessoa sabe inventar uma história dramática e colocar aí o que mais tem é isso, gente, no YouTube, né? Mas a gente quer comentarista, a gente tá aqui pra comentar mesmo e tentar fazer com que o inscrito, né, entenda que tem can... Desculpa, gente. Veneno. Gente, que tem canais, né, que vem, abre, pessoas que abrem canais aí na mentira pra ludibriar os inscritos, né? Tem inscritos que têm o coração bom, aí fica morrendo de pena, aí começa a mandar pics, mandar presente, e essas pessoas realmente são mentirosas. Esconde bens materiais, né? Esconde tudo. E a gente tá aqui pra uma prestação de serviço. Gente, não gostaria de coração mesmo que você fechasse o seu canal, comentarista. Me desculpa, tá me metendo na sua vida particular, mas repense, pelo amor de Deus, você é um excelente comentarista mesmo, é um canal maravilhoso que eu não perco por nada. sempre que eu vou fazer alguma coisa, olha, sempre eu tô ali sabendo as novidades, vou ver se ele comentou, ah, vou ver se o comentarista comentou, se ele comentou realmente é verdade. Tem mais um aí, um ou dois canais aí, só que eu confio de plenamente, o resto não dá pra confiar. Então, gente, pelo amor de Deus, o comentarista, vai ficar um de sol que, né? Não faça isso. Continue. Tira uns dias aí pra pensar, mas sei que você já pensou, sei que eu tô me metendo no lugar onde eu não deveria, né? Mas é por amor ao teu canal, né? Que a pessoa mesmo eu nem conhecia, eu conhecia hoje, como eu disse, né? E saúde, né? Deixa eu puxar aqui, gente, tremei. Peraí. Olha as roupas lavadinhas aqui, ó. Saúde, comentarista. Pra mim, pelo menos, né? Que tem um problema, né? De saúde também, que eu trabalho... Meu problema de nervo, né? Que não é tão legal. Assim, gente, eu tomo bastante remédios pro nervo. E o canal me ajuda muito, muito. Os meus inscritos, os meus amigos que eu fiz aqui, não tem preço que pague, gente. Nenhum psicólogo faz o que vocês fazem por nós, gente. É muita amizade, muito assim, sabe? É muito bom estar aqui. Por isso, eu acho que você vai achar falta, comentarista. Se você tem o seu problema de saúde, né? Mas aqui não tem lugar melhor pra gente estar entre amigos, né? Claro que eu disse que... Eu sei que tem gente que vem pra tentar derrubar, mas não consegue, né? Enfim, eu não fiquei feliz mesmo. Espero que você repense, tá? E mesmo que seja assim, como eu disse, né? Duas, três vezes por semana, ou uma vez por semana, não tem problema. Mas continue com o teu canal, que é muito importante. Que a gente tem garantia da verdade. É o seu canal e alguns outros que eu não vou ficar citando, que agora a gente tá falando de você. Tá, comentarista? E sinceramente, eu sou sua fã. De verdade mesmo. Faça os meus comentários também. E você sabe também, eu creio, né? Que eu faço em cima da verdade. Jamais eu vou inventar alguma coisa pra poder me dar bem. Ou irei comprar inscritos, como muitos canais aí compram inscritos, né? Pra poder subir rápido. Jamais. Eu não tenho pressa. Como você mesmo sabe, o salário, né? Que a gente ganha aqui. O dinheiro que a gente ganha não é o suficiente pra se bancar, pra pagar o aluguel, pra fazer uma coisa, nada. Eu não conto. Não conto de jeito nenhum. Eu conto com os meus, com outra renda. Com a renda do meu marido. Com a minha renda que eu tenho. Mas aqui pra mim, gente, é muito bom, sabe? Eu não tenho como explicar. Como eu sarei. E quando eu também não tô bem, eu venho e conto pra vocês. E vocês me ajudam. E vocês são os meus amigos, né? Os meus inscritos. E dentre esses inscritos está o comentarista também, que é uma pessoa maravilhosa. Eu sou inscrita dele também. E vou falar mais uma vez. Pense bem. Tá? Não vai embora assim, não. Por favor. Você vai fazer muita falta. Assim como o Dilsoni, mulher, né? Faz muita falta. O Dilsoni já tá querendo voltar. Graças a Deus. E agora você, né? Pelo amor de Deus, vai deixar a gente desfalcada. Não faz isso. Pensa, 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 pensa. Não precisa ter pressa pra fazer seus vídeos. Faz um, dois por semana. Não tem problema. Não vai atrapalhar nada. E o dinheiro, você sabe, né? Que é... Que nem dizia o Chico Anísio, né? E o salário, ó. Mas tá bom. O mais importante é a amizade que a gente encontra aqui, né? Essas pessoas que chegam com muita sede ao pote, que querem já inventar mentiras, coisas horríveis, né? Pra poder crescer. Isso aí não vale a pena, não, gente. Não vale. Porque desse mundo, nada material a gente vai levar. Vamos levar, sim, né? As amizades, né? Vamos deixar no coração de alguém, saudade. Mas tá cedo ainda pra você deixar o canal. No meu pensamento, né? Então, vou fazer um apelo aqui. Fica, comentarista. Fica. Não feche o canal, não. Você tá num momento, sabe? Não é a hora ainda. Você... Nossa, nem começou ainda, tá? Tem muita coisa pra você. Você tem que receber a placa de 100 mil inscritos. E continuar, e continuar. E eu também vou continuar, gente. Eu não penso isso aí. Para a infelicidade de muitos que me odeiam, né? Eu não penso isso aí. Tá bom? E eu espero que o comentarista também não saia. Porque ele é maravilhoso. Gente, vou deixar um beijo pra vocês. Um beijo e um chacoalhão no comentarista pra ele acordar. E ver que dá pra conciliar as duas coisas assim, tá? Porque não é tanto tempo que você vai ficar aqui fazendo o vídeo. Você já tem uma prática aqui, meu Deus. Então, continue, tá? Nem que você ganhe 500 reais por mês. É seu e o seu canal tá aqui. Tá bom? Um beijo pra você e pra todos os inscritos. Tchau, gente!